Nós encontramos-nos em território da Bosnia, da Bosnia-Herzegovina, depois de provenientes da Croácia, forçosamente tivemos que entrar em território da Bosnia, é por isso que tivemos que entrar porque também não há outra hipótese, e é também por causa disso que há este movimento de camionetas e de autocarros aqui, estacionados, e isto porque, de facto, aqui neste território, há aqui também, assim vais ficar tudo queimado. Isto era uma orientação para a minha operadora, mas pronto, eu não percebo muito destas coisas. Mas então estava eu a dizer que estamos aqui neste território da Bosnia que tem a particularidade de ter o IVA um pouquinho mais baixo, e portanto neste supermercado, que está ali em baixo, neste supermercado é muito concorrido, precisamente por causa disso. Gente, seja da Croácia, seja de facto turistas, aproveitam de facto a passagem por este território Bosnio para poder adquirir os produtos um pouquinho mais baratos. No entanto, e por aquilo que nós já fomos dando conta, o preço não é assim tão convidativo quanto isso. Há de facto uma diferença significativa num ou noutro produto, mas, grosso modo, os produtos não são assim tão convidativos a ponto de se justificar que se façam grandes compras também. E pronto, foi aqui assim, na Bosnia, aqui junto ao supermercado e junto a este estacionamento de camionetas, onde os turistas procuram de facto adquirir alguns produtos um pouquinho, só um pouquinho mais barato. Afinal de contas, esta coisa de comprar mais barato, onde é que a gente já ouviu isto? Isto é em todo lado e em todo o lado há a mesma história. Um bocadinho menos, mas na prática, se calhar, pelo menos no nosso caso, não compensou e por isso viemos de mãos a banar. Foi aqui assim a reportagem na Bosnia, para o meu canal 190619, para o Facebook e para o portal www.papjuli.net.